E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui está todo mundo com gripe, todo mundo tucino, todo mundo com fraqueza, todo mundo coisado. Espera aí, vou fazer uma canja hoje, para dar uma ribada no polvo, para o polvo, olha, vou colocar uma cebola aqui para colocar, só para colocar na, como é que chama isso aqui, gente? Ô meu Deus, peraí. O processador, eu vou colocar meia cebola, vou colocar uns presentinhos de alho. Gente do céu, tá brabo, hein? Estamos, a minha anjo teve que ir no UPA, ficou cinco horas lá para tomar uma injeção, tomar um sorolhês com medicamento, por causa da garganta. Ela passou mal, a pressão dela baixou e ela passou mal, está aqui no banheiro, aí eu tive que ligar para o pai dela, o Fábio levou, o pai dela foi lá ficar com ela, cinco horas para poder tomar uma medicação. Então, eu vou falar para vocês, não é fácil, não. Então, graças a Deus ela está bem, eu triturei aqui, dei a cebola e dois dentinhos de alho, vou refogar, vou refogar aqui. Mas fora isso, está tudo bem. Ah, eu tenho que cortar. Eu achei que eu ia cortar. Vou cortar um pedaço de frango, que eu quero deixar ele bem derretendo. Mas fora isso, está tudo bem, gente. Acho que o pior já passou, gente. O Antônio já está mais animadinho hoje, o Cris já está menos reclamando também. Agora, a Maria Clara está tossindo também, tadinho. Mas eu acho que a Clara está melhorando já, nome de Jesus. Vou pegar um guardanato aqui. Então, agora eu vou colocar... Não estou passando a receita, não. Eu quero fazer junto com vocês. Agora eu vou colocar azeite. Aí, estou de pijama mesmo. Sempre estou de pijama mesmo. Ah, você já está acostumado, né? Tirei que ferver um pouco de água para poder tacar ali na pia, que eu fiz uma linguiça calabreta, calabreta, não. Acabou de rei? Gente do céu. Ai, está muito ruim essa luz aí. Nossa, que gordureiro que fica, viu? Para lavar a airfryer. Aí, lavei. Tive que lavar de novo. Eu comprei esse temperinho aqui, na feira. Eu não consegui ainda tirar do saquinho, ó. Com um pouquinho de tempero aqui. Para nem saber quem é que é mais. Mas eu vou colocar um pouquinho de casa, que eu acho que esse aqui é daqui de feijão, mas eu põe também. Tem que pôr nas vasilhinhas. Tem uma porta tempero aqui, ó. Mas ainda não deu tempo. Vou colocar um pouco de colorau. Não, colorau? Não, está pelo baiano. Ah, o açafrão. Eu já coloquei o açafrão. Vou colocar um caldo de Knorr. Não, esse é magro, né? Knorr é magro. Não só de pôr, mas eu estou com saudade de pôr. Então, vou pôr para o pessoal dessa. Eu não sei onde é o açafrão, gente. Eu vou pedir o medo do arredo. Eu não sei o que é o açafrão, gente. E o açafrão. Não é gotosa, mãe? Não é gotosa? Está dando trabalho, pai? Não é gotosa, mãe? Cadê a gotosa? Que o pai não guenta. Tanta lindeza, meu Deus. É muito gotoso. Eu estou zoada, papai. Tudo corre. Vem. A roda do tempo. Ai, gente. Eu falando para o marido o nome da série. Começava assistindo. Então, está aqui já o franguinho. Quero ele bem enciadinho mesmo. Bem derretendo. E aqui eu fiz um chá de vengibre. Porque o trem está feio. Esse arroz foi do almoço. Eu vou deixar para amanhã. Espera aí. Deixa eu tirar do tripé aqui. Achei um pouco do açafrão. Mas é do outro ainda, né? Desse que eu comprei, não. Não sei onde eu fiz o outro, gente. Não sei. Minha panela. Essa panela é caríssima, olha. As primeiras vezes que eu usei, ela já começa... Eu acho que é oxidar que fala. Olha aí. Ela é maravilhosa, essa panela. Eu tenho que guardar os talher. Não estou frio agora. Está fazendo o que? Está fazendo canja de galinha. Ah, tá. Você vai amar. Olha, tem que ser canja de sopa, né? Não, que calor. Está frio e é tipo sopa. Canja de galinha. Aqui a louça que eu lavei. O que é meu amor, meu companheiro. Estou lavando os panos de limpeza, que eu acabei de lavar roupa. Deixa eu ligar mais. Acabei de lavar roupa. Só tenho os panos de limpeza aqui, para depois eu lavo a máquina, higienizar, né? As roupinhas da Maria. Maria Clara. Tem um monte de produto que eu não... Eu só deixei aqui, gente. Só deixei aqui. E tem que dar uma limpadinha, mas eu não estou a fim. Trabalhei demais. Eu sou corpo ruim, e estou trabalhando. Tem que limpar o filtro desse aspirador, que é maravilhoso. Ali sempre tem a baguncinha, né? Aqui eu lavei os tapetes, porque eu lavo aqui um tanquinho, né? Só que não tem espaço. Então, amanhã na hora que secar, eu tiro, peço para o Fábio pôr para mim. E tem que torcer, eu não tenho força na mão para torcer, não. Então, por aqui está assim. E eu vou mostrando para vocês. Vamos ver como vai dar coragem de colocar isso aqui nos potinhos. Vamos ver se eu consigo agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse aqui, só Deus sabe qual que é que eu não lembro. E tem esses aqui também. Coloquei essa bandejinha aqui pra ficar mais na mão, né, as cores. E deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ah, eu acho que fica tão lindinha assim, cheia de coisa. Eu amo tempero. Eu gosto de tempero natural. Na frente de casa, de sábado sem feira. Então, aproveita, né? Vamos guardar esses salieres agora. Olha a mania clara. Enquanto cozinha a minha canja. Olha, gente, tanto de roupa que tem pra guardar. Fora que os haróis tão cheios, lotados de roupa. Só Deus na causa. Tô aqui, né? Ai, dessa coberta aqui. Tá frio. Agora eu vou assistir uma tela. Coloquei o arroz. Agora eu vou esperar cozinhar o arroz. Coloquei um tomatinho seco também. Tô achando que ficou bem clarinho. Vou esperar esse arroz cozinhar. E aí eu coloco mais colorado. Vamos ver como é que vai ficar agora. Ficando bonito. Seguimos aqui. Maria Clara tá bem enjoadinha. Né, vida? Já quer muita atenção da mãe. Tava com febinha. Mamãe fez inalação. Deu uma emédia. Agora tá aqui um pouquinho. Vamos ver quanto tempo ela fica. E eu preciso urgentemente organizar essas coisas no meio de laço. Tá? Terrível a bagunça. Chegou os porta-laço. Esse daqui eu ganhei de brinde. Esses aqui eu pedi com o nome Maria Clara e Sofia, né? Mas não veio. Eu tô afim de reclamar mais não e... Reclamar mais não. Reclamar no caso. Vai ficar meus lacinhos. E esse daqui... De nuvenzinha. Aí eu vou fazer um pra Sofia, um pra Maria Clara e vou fazer também pra vender, né? Só que eu preciso que a Maria Clara dê um pouco de paz pra mim. Ah, veio até o lacinho. Tipo aqui. Acho que é tipo aqui, né? Se eu não me engano é aqui. Fica bem bonito. E aqui eu tenho que organizar, ó. Tá enfeitinho junto com fita, junto com molde. Molde, fita aberto. Olha que capricho. Ah, muita burrice, né? Ai, que... Não sei o que eu faço. Tinha que fazer assim, ó. Deixar assim. Pera, bebê. Tá tudo bagunçado. Olha, meu amor. Olha lá. Quem não deixa de trabalhar. Aqui também tem... Decoraçãozinha. Tem que organizar aqui. O que mais? Ih, o que falou? Quer bagunça? Tá tudo aqui. Aí, conforme a Maria Clara for deixando, ó. Tenho que fazer umas tiarinhas, mas não consigo também, né, Maria? Maria, não deixa a mãe trabalhar, Maria. Olha aqui, ó. As frisinhas tudo soltas aqui, ó. Aqui, ó. Vamos arrumar e eu mostro pra vocês, tá bom? Ai, gente. Olha aqui. Pensa que é, gente. Lindo. É... Missão. Organizar os materiais de lacinho. É... Perdida com sucesso. Ai, meu Deus. Não consegui. Por enquanto. O que eu consegui é fazer esse porta-laço aqui. Não fazer, né? Não terminei ainda. Pera, Maria Clara. Ó. Peraí que tá a sombra. Coloquei só três pompom por enquanto. E os lacinhos aqui na ponta. E ainda eu quero fazer um laço aqui, com duas cores. Eu tenho que escolher se é rosa, azul ou amarelo. Eu não sei mais o que que eu vou pôr aqui. Eu tô pensando em colocar um estrazo aqui, ó. Pra não ficar essa marcação aqui onde eu colei. Ou eu posso pôr pompom também. Peraí. A gente não vai ficar bom, não. Pôr pompom assim, ó. Sabe? Um do lado do outro. Pode ser que fica legal também. Mas tudo isso depende da dona Maria Clara. Tem esses pompom maiores aqui. Mas é muito grande. Vai ficar feio. Olha eu aí, gente. Então, o que eu consegui fazer... Aí, depois daqui... Aí, pra quem não entende... Não tá entendendo o que eu tô falando. Aí... Vou pegar aqui uns lacinhos que tem aqui. Aí você coloca ou num prego ou dentro do guarda-roupa. Aí você vai grudando. Vai colocando aqui, ó. Seus lacinhos. Mas é o lacinho das suas filhas, né? Ou seus também, mas por que não? Pode também. Aí coloca assim, ó. Não fica jogado na gaveta, nem alaçando, nem nada. Nem no guarda-roupa é melhor. Porque aí não pega poeira, né? Olha que lindo que fica. Deixa eu pôr outra opção aqui. Aí vai colocando até embaixo. Fica lindo. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. 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 Olha o que eu consigo fazer aqui, gente. Aqui as roupas só aumentam, ó. O Fábio tirou do varal, dobrou? Dobrou. Deixa eu mostrar as roupas, dá licença. Meu Deus. Para não ficar tão amarrota. Para não ficar tão amarrotada, né? Porque se jogar já sabe, né? Aí hoje foi esfira. De quarta-feira eu não faço janta normalmente, né? Aí tem louça lá. Isso aqui é um cardipor que eu vou fazer amanhã. Tá assim, gente. Vou mostrar a sala agora para vocês chorarem. Chorei. É que eu estava travado. Aqui, mais roupas. Abre o sofá para a gente poder assistir. Estou assistindo uma série aqui. A falta de ar do cão. Deixa eu ligar aqui. Olha o tanto de roupa, gente. Resumindo. Destruída. Deixa eu mostrar a porta-laça para vocês que ficou pronto. Vamos lá para ela mostrar. Ficou pronto, gente. Eu estou de 20 anos, né? É, a Camara Clara não deixava fazer, né? Ó, vai zilá-se lá. Filho, trava aqui o vídeo para a mamãe. E aí, o que eu fiz? Coloquei um lacinho aqui, ó. Com... Essas fitinhas aqui, só para dar uma diferenciada. E aí, tem lacinho aqui. E embaixo também, ó. Tem embaixo. Ou pode colocar no cabideiro. Do guarda-roupa. Ou pode pendurar. Eu quero pendurar aqui para vocês terem uma noção. Pode ser colocado o prego. Então, quer dar um prego, gente. Ah, não coloquei aqui na... Olha, gente. Ó, vocês estão durando prego na parede. Olha como é que fica lindo. Olá, pessoal. Ó. Dando andamento aqui ao projeto arrumar as fitas. Consegui arrumar essas fitas por enquanto. Maria Clara está aqui. Né, minha mãe? Aproveitar que ela está quietinha. É outro dia por aqui, tá, gente? Não sei se eu falei para vocês. O negão está pedindo cor. Porque ele é lindo. Não tem roupa ali. Nossa, gente. Tem tanta roupa. Hoje eu vou ter que arrumar essas roupas. Não tem jeito. Olha como é que está aqui. Ô, Deus. Estou separando as de gorgurão e as estampadas. E depois eu coloco as de setinho. Essas aqui são as de setinho. Ainda tem tudo isso aqui, ó. Para arrumar. Eu arrumaria isso aqui em uma hora e meia. Duas horas no máximo. Só que a maioria é clara, né, tadinha? Só que atenção. Tudo dói. Né, filha? Então, a gente vai levando. Vai fazendo conforme dá. Aí eu vou mostrando para vocês, tá? Tá? Já é noite por aqui, gente. E hoje eu não fiz praticamente nada. Só organizei lá. Vou mostrar você no vídeo, viu? Não consegui guardar as roupas. Cadê a louça? A louça está limpa, mas... A Mel guardou, lavou e deixou aí. Gente, a gente quase coloquei fogo na casa. Coloquei meu chá de gengibre. Esqueci. Não é que fui ver. Eu não, Fábio. Foi ver que tinha um monte de fumaça. Ai, que eu não aguento. Duas pincheias. E vou fazer uma faladinha. Fazendo um pouco de arroz. Porque eu tenho arroz feito que eu fiz no almoço. Vou fazer um estrago nosso de frango. Estou fazendo uma batata aqui. Vou fazer recheada. Só uma porque é só eu que vou comer. Os meninos não gostam e o Fábio não liga. Então, vou aproveitar que tem uma batatona aí. Tô tadói, gente. Tô tadói. Tô sofrendo, minha vida. O que é que for? Tô falando com a senhora. Senhora. Tô sofrendo, mãe. E é isso, gente. Fazer o que dá pra fazer. Que eu também não tô boa. Tô com a foto de arroz. Tô te gravando não, menina doida. Ai, ai. Depois eu volto. Vou mostrar como fica aqui no... No guarda-roupa. Olha como é que fica lindo, gente. Fica até lá embaixo, ó. E aqui ainda tem roupa pra guardar, gente. Tá limpinha. Essa roupa só dobrar. Tá até passado. Que tava guardada que elas são maiores, né? Olha que linda, gente, que fica. Ó, a Maria Clara não tem, assim, né? De presilinha. Porque ela é bebê. Mas eu vou começar a fazer pra ela. Deixar ela fazer um indicador. Ai, vai ficar muito lindinho, né, gente? Olha que capricho. Nunca imaginei que eu seria capaz de fazer. Tudo bem que é simples, né? Só uma laceira experiente. Mas eu faço com tanto amor, olha. Tô apaixonada. Agora eu tô fazendo... Mais dois. Essas aqui são pras... Priminha... Pras duas filhas da prima do Fábio. Aí eu vou fazer assim. Não sei se eu vou colocar... Então, não sei, gente. Só sei que eu fiz já os lacinhos pra poder finalizar. Só que esse vai ser rosa, verde e amarelo. E eu tô querendo colocar pompomzinho azul e um laço aqui azul. E aí vai ficar assim, gente. Só que quando a Maria Clara deixar... Ela conseguiu dormir agora, tadinha. Ela não tá bem. Todo mundo danado aqui, viu? Então é isso. Olha como é que ficou lindo. Conforme fazemos os laços, vou aqui separando os dela. Filha de laceira, né? Vai ter muitos laços. Acho que esse aqui vai até ser pouco. Eu tenho que fazer mais. Mais um porta-laços pra ela. Ai, eu fiz também uma tiara ontem. Peraí. Aqui, olha que lindo, gente. Já postei. Ai, tem um negocinho aqui, mas depois eu tiro. Já postei. Ai, tô apaixonada. Aqui tem um laço que eu já fiz. Falta comprar a embalagem. Então, por enquanto, é isso. Olha, Maria. Eu tô aqui organizando as fraldas, né? Tirando os pacotes. Porque... Pra repor aqui, né? Na... Na gaveta. Eu tava reparando aqui o tamanho das fraldas. Gente, olha a galinha pintadinha. É M. Da pompom, também é M. Ai, ai, peraí. Da... Nossa, tá a sombra. Da Kramer, é M. E da personal, é M. Olha a diferença dessas fraldas. Eu acho que teria que ser padrão, pelo menos, né? Porque você compra achando que vai servir ou fica grande ou fica pequena. Eu tenho mais um pacote da Kramer, que eu tenho na Charifa. A Maria Clara vai fazer 5 meses agora, dia 27 de maio. E eu não comprei fralda pra ela ainda. Então, eu tenho mais um pacote da M. Da... Da Kramer. Personal só tem essa última fralda. Abri a última pompom. E agora eu abri... Esse pacote aqui. Da galinha pintadinha. Mas olha a diferença. De todas as fraldas que tem aqui. Nenhuma é do tamanho da outra. Olha, gente. Que estranho, né? Tudo bem que cada fralda tem seu... Seu formato e tal, mas... E tal mãe que não sabe? Como é que faz? Compra... Vamos pôr bastante dessa aqui e aí acaba. Acaba não. Acaba perdendo, no caso, né? Mas enfim. Eu vou deixar essa aqui. Da galinha pintadinha. Por último... Vou usar essas menores aqui. Deixa eu pegar uma... Dessa aqui da... Da Huggs. A nova. É do meio do tamanho, só que ela é mais fina. Tá vendo? Sobra do lado. Então essa... Essa... Da galinha pintadinha pode ser uma G da... Da Huggs. Essa é da nova. Vamos ver a antiga. Eu tenho... Acho que tem duas só. Ó. Um lá. Um lá. Ah, achei engraçado. Eu sei que tem essa diferença, mas agora ficou bem... Nítido. Eu tenho essa aqui da Pampers. Super Sec. Acho que é a Super Sec. Do pacotinho vermelho. É do mesmo tamanho. A Pampers, ela é maior mesmo. Então Pampers, galinha pintadinha, é o mesmo tamanho. Legal, gostei. Tá bom que eu não vou perder. Aí aqui, gente, é aquelas que eu tirei da Pampom. Aí essa aqui que eu abri e comecei pra vocês. Aí eu vou ter... Essa aqui, G. Da Edmilinguido. Essa que tá aqui. Tenho mais um pouco dessa Huggs aqui. E a nova do Nicky, né? Supreme Care. Leve um pouquinho. Ah, eu achei que eu tinha outra M. Mas... Da creme, mas é G. Melhor ainda. Aí tem essa aqui antiga. Da turma da Mônica. Que é a Huggs agora da Disney, né? Aí tem... Essa aqui da Pampers. Que eu tirei uma pra saber o tamanho. Ela é bem maior. Tem essa aqui. Que é da marca do Carrefour. É muito boa. Já usei a M dela. Gente, perfeita. Só que ela é muito grande. Então, vou ter que deixar por último. Aí tem essa Pampom G. Desliga lá pra mim, amor! Essa Pampom G. É a... Tô fazendo chá de gengibre. Na chaleira. Aí tem essa aqui também. Da Huggs da Mônica G. Essa aqui é... É R&M. A gente usa quando as cachorras entram no círculo. Vou deixar aqui. E tem essa aqui também, ó. G. Aí acabou. Quando acabar essas, aí sim eu tenho que comprar. Creio eu que vai ter uns sete, oito meses. Vamos ver. Quanto tempo a gente fica sem comprar fralda. Cinco meses eu sei que vai dar. Aqui acho que dá pra uns dois, três meses. Vamos ver. Então, tipo, até uns sete meses dela sem comprar fralda. É um sonho, né, gente? Eu ganhei muita fralda. Dei embora também. Dei fralda. Até tenho lá no saco pra minha irmã M. Doei pra moça que tava precisando aqui da minha rua quando eu tava grávida. Doei pra minha cunhada também. Acho que uns dez, doze pacotes. Toguei muita fralda, graças a Deus. Tchau. 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 got a plan for everyone